A sugestão dos filhos, Tiago. Quanto será aí? Antena de carro na praia. Só que no Japão mesmo. Nós já estamos em Spatio e nós já andamos já. Caramba. É, eu vou subir uma agora, senão porque está muito feio. Olha os carros. Olha, o maior trânsito, olha a praia. Aqui, olha, um grupo desses carrinhos pequenos, olha. O solzinho saindo, estou falando, daí veio aquele dia o solzinho saiu. Todo mundo da praia, todo mundo de biquíni. Olha, olha bem para você ver. Não foi dessa vez, não. A única está dentro do carro. Ah, não. Não está. Hoje é dia do mar, feriado. Praia de Tirihama. E ficar ok. E ficar ok. E ficar ok. Ai, Tiago. Deixa eu passar o espanhol. Meio, cura, mãe, pai, não ficou. Não, não está. Ainda. Teve, olha a câmera, tem these telefones. E se você vai passar, não está? E... E aí... 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 Ah, achei Tá bem em frente do banheiro mesmo Chegou cedo, né? Fale do banheiro mesmo Lugar de escutado Tá montando a barraca ainda Ah, tá ajudando E aí, Diego Feriadão Armando a barraca É mesmo? Vamos lá Olha aí Olha aí Olha assim, assim Olha assim Caiu Chegando cedo? Não Olha o tio Ah, tava aberto Olha aqui a bola Oi Tudo bem? Olá Olá É, o Thiago queria parar perto do banheiro Então eu falei, ó, vamos bem pra cá, né? Tudo bem, tudo? E aí? Olha o 10 horas, nossa Olha o 10 horas Ponto ao 10 horas, 10 para as duas Não era as 10? Era as 10, hein? Aí, tá aí, ó, chegamos em ponto 10 para as duas Tchau, 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 tchau E aí, tchau Obrigado.